Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo e hoje nós vamos finalizar o nosso vestido. Então, vou passar pra vocês a parte do barrado. Vamos fazer o ajuste pro gráfico, pra parte da barra. E vou passar pra vocês dicas pra tua barra ficar perfeita. Então, vamos seguir tricotando. Mas, antes de começar o vídeo, quero te lembrar pra você curtir esse vídeo. É muito importante pra que o YouTube entenda que você está gostando do nosso conteúdo e mais pessoas sejam alcançadas. E se você ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever no canal e ativar o sininho. Pra estar sempre acompanhando o conteúdo que eu vou estar trazendo toda semana aqui, especialmente pra você. E agora, vamos tricotar! Já fiz aqui, ó, toda a parte do comprimento. E está aqui, ó, feito até a altura da barra do meu vestido. Então, nós tínhamos terminado aqui nessa parte, todo esse comprimento na parte 3. E agora, vamos fazer a nossa parte final. Vamos fazer o barrado. Aqui pro barrado, nós vamos usar o gráfico. E assim como eu tive que fazer ajustes de pontos aqui, manter pra fazer a sequência completa, a mesma coisa nós vamos fazer aqui na parte da barra. Vamos ver quantos pontos temos, quantos pontos cada sequência, e fazer a divisão e o ajuste. Então, aqui, no meu modelo, eu tinha 70 pontos da frente. Vamos fazer aqui as nossas continhas. 70 pontos da frente, mais os 70 pontos das costas, são 140 pontos. E foi aumentado em cada uma das cavas, os 14 pontos, mais um pontinho de cada lado. Lembra pra ajuste, então, foram 16 pontos cada lado. Então, eu aumentei mais 16 pontos, vezes 2, que é que em cada uma das cavas foi aumentado 32 pontos. Então, eu tenho 140 pontos, mais os pontos que foram aumentados, eu fico com 172 pontos. Aqui, ó, eu escolhi essa parte a partir da carreira 29 pra fazer aqui do gráfico, mas eu não vou fazer esse intervalo. Então, eu já ajustei aqui, ó, o meu gráfico, eu já eliminei aquele detalhe que eu vou fazer só esse central e aqui. Como nós vamos estar trabalhando de cima pra baixo, eu vou começar por aqui, vamos terminar aqui, pra que esse desenho fique pro alto, ele fique nessa posição, que nós vamos estar trabalhando assim até na barra, né? Então, vamos começar, ó. Aqui vai ser o início do trabalho. Aqui eu tenho 28 pontos cada sequência. Então, eu vou dividir aqui o meu total de pontos. Vou dividir por 28, dá 6, 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. 8 para 12, 4, 0, 0. Então, dá 6 sequências e vão sobrar 4 pontos. Então, eu vou diminuir esses 4 pontos distribuídos na carreira. Então, é só fazer a continha, 172 dividido por 4, pra dar um intervalo, o que não é necessário, um intervalo exato, mas eu vou fazer aqui. Dividido por 4, daqui dá 4, 4 vezes 4, 16, sobra 1, 12, 3. Então, vão ser intervalos a cada 43 pontos, eu vou diminuir um pontinho, que faz 41 pontos, mais dois pontos juntos, que forma a diminuição. Então, nessa carreira, ainda vou continuar com a cor cinza, que eu vou fazer a carreira de diminuição, e daí nós vamos passar pra cor que vai ser usado ali no barrado. Eu vou fazer essa carreira aqui, ó, que vai ser feito a diminuição, e vai ficar ajustado os pontos pra fazer o nosso gráfico. Então, vou fazer 41 pontos e 2 pontos juntos em meia, né? Ou um mate simples em meia, pra dar as diminuições. E vou fazer assim 4 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 41. E agora, vamos fazer um mate simples em meia. Diminuímos um ponto. Eu vou repetir assim mais 3 vezes. E na última sequência, pra terminar aqui a carreira, eu já vou emendar o outro fio usando o nó invisível, que a partir da próxima carreira, já vou começar a trabalhar, ó, com o mesclado, pra começar a fazer o nosso jacar. Já fiz a carreira, já tô aqui, ó, com a cor com o mesclado, e agora nós vamos começar a fazer o jacar. Você vai fazer exatamente seguindo as mesmas orientações que nós tivemos aqui, tá? Então, é só seguir aqui o gráfico, que eu vou deixar pra vocês logo abaixo ali, o gráfico aqui já modificado também, tá? Pra você seguir. E vamos fazer o jacar sempre da mesma forma. Lembrando de prender os fios atrás, onde tem os intervalos grandes, não deixar ele repuxado, deixar tensão, como nós fizemos no início. Vou fazer aqui toda essa parte do gráfico, começando, ó, por aqui, tá? Que o nosso gráfico, ele se apresenta assim do início, agora nós vamos fazer nessa posição, começando por aqui. Eu vou seguir a parte do gráfico, quando estiver pronto, retorno pra nós fazermos a parte da barra. Já completei aqui todo o gráfico, ó, ficou assim. E já fiz mais uma carreira só na cor de base, ó, pra prender, né? O último fiozinho que fica, ó, que fica com intervalo grande aqui, ó, extensão grande. Então, eu fui prendendo a cada cinco pontinhos, no sexto ponto, prendi aqui o fio. Feito aqui, agora nós terminamos a parte do gráfico, vamos fazer a parte da barrinha. Aqui pra parte da barrinha, agora, vou passar, ó, pra agulha de número quatro. Você pode continuar com a mesma agulha, só que aconselho a fazer com ponto apertadinho. Por mais que eu não vou deixar apertada a barra, ela vai ficar mais firme. Então, aqui, vou fazer, ó, seis carreiras em barra, um por um. E lembrando que aqui, no meu caso, ó, já estou passando pra agulha número quatro. Fazendo sempre um meia e um tricô. Aqui, estamos com os pontos todos na posição de meia circular. Na próxima carreira, nossos pontos já vão estar na posição de barra, um por um circular. Daí, é só seguir acompanhando o ponto. Aqui, ó, já terminei, tá? De fazer o arremate. Da mesma forma que fizemos ali da manga, tá? Então, não precisamos fazer tudo junto, ele fica assim, ó. Agora, aqui, você vai ver que como o fio é mais fino, e pra vestido não andar, ele puxa. Então, aqui, pra manter a mesma tensão, ó, pro meu vestido não ficar laceando. E é claro, que eu não vou apertar nada. Você deixa ele abertinho, que eu não quero franzido, ó, né? Aqui a parte da barra. Então, vamos passar aqui, ó, o lastec. Da mesma forma que nós passamos nos outros modelinhos, tá? Então, você vai ver lá na gola, nós temos na meia. Vários modelinhos que foi passado o lastec, vai ser passado da mesma forma. Não importa que altura que você começa, termina, aqui, ó, está onde tem a minha... O início, o final da carreira, ó. Ele fica somente esse daqui, assim, ó, do lado de dentro ali. Então, o que eu vou fazer? Passando pelo lado de dentro, vamos fazer da mesma forma que fizemos nos outros modelos, ó. Vou passar aqui pra pontinha não ficar lá no final, apesar que vamos conduzir ela pra dentro depois, tá? E daí, aqui, ó, acompanhando, ó, essa voltinha que forma aqui, ó, do ponto, eu vou passar por todas elas, tá? Você vai passando, ó, quase que seguindo reto, ó. Só passar por aqui. Não é pra franzir, tá? Aqui, nesse meu modelinho, né? Eu não vou franzir. Então, eu vou puxar fio suficiente, eu vou passar aqui na beirada, vou passar uma volta no meio e aqui. Mas, eu não vou deixar nada, nada, nada dele apertadinho. Só pra ele manter assim, tá? Então, eu vou passar aqui na parte da manga, tá? Ela fica bem justinha, então, eu vou passar só uma volta na beiradinha pra manter do jeito que ele tá. E aqui na parte do decote, eu vou passar também aqui nessa beirada. E aqui, você passa exatamente, ó, como nós passamos aqui, você vai passar aqui pegando somente o fiozinho pelo lado de dentro, como nós fizemos em outros modelinhos. Então, aqui, ó, dessa forma eu vou passar toda a volta aqui. Quando eu for passar ali no decote, eu vou começar passando ali, mostrando junto com vocês, tá bom? Então, nós já fizemos várias vezes assim, daí é só amarrar, esconder as pontinhas do lastec, tá? Que nem nós fizemos nos outros modelinhos de meia, na parte da, que nós fizemos lá também, a gola, né? Foi feito assim. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Vou passar toda a volta aqui, e daí já vou mostrando pra vocês como que eu vou conduzindo o restante do lastec. Lembrando, ó, de que aqui eu vou puxar e medindo ali, né, mais ou menos, o fio suficiente pra dar toda a volta, tá? Se quiser, que nem, por exemplo, aqui, vai passar várias voltas, você pode puxar já de uma vez, pra não precisar ficar amarrando e ficando com ponta toda vez, tá? Ou então, você pega, puxa, dá uma volta completa, amarra e depois pega outra pontinha pra seguir pra cá, tá? Tem as duas formas que você pode fazer. Aí, você pode colocar também da forma que você está acostumada. Se você já costuma colocar o lastec, você pode pôr do jeito que você der a preferência também. Mas, aqui, ó, fazendo dessa forma, ele não fica parecendo a pontinha, não fica parecendo, ó, o lastec pelo lado de dentro. Porque ele vai ficar assim, ó, pelo lado de dentro do pontinho torcido, ó, não pelo lado de fora. Mas, do avesso, é o que vai ficar ali o teu lastec, ó. Daí, ele não vai ficar parecendo, ó. Nessa parte, ó, já está com o lastec, não aparece. Depois de tudo pronto, agora, a última coisa que nós vamos fazer é a blocagem. Que nós vamos fazer assim, ó, com o ferro de passar roupa. E aqui, que nem eu já mostrei pra vocês outras vezes. O que é que nós vamos fazer? Você vai usar essa função, que é de auto-limpeza. Deixa o vapor desligado, vai usar de auto-limpeza. Você vai deixar próximo, não encosta o ferro na tua peça. Você só vai deixar próximo e vai apertar pra ele soltar o jato, ó. E ele vai assentar a tua peça, ó. Aqui, você assenta com a mão, não passe aqui nessa parte pra não ficar com aquele, com o vinco, né, com a dobra. Você puxa a lateral e vai fazendo o mesmo jato. Com o jato, ele vai formar uns buraquinhos. Você assenta a tua peça, passa a mão de leve, tá? Assenta de leve, nada de apertar, pra você não amassar o teu tricô. Não tirar o detalhe da peça feita manual. Aqui, ó, passou o jato. Assentou, porque na parte aqui que a gente faz, ó. Nessa parte do jacar, ó, você vai, ó, assentar os fios. Dessa forma, ele não vai ficar com os pontos disformes. Ele vai ficar bem certinho, ó. Você pode fazer a blocagem, assim, em toda a peça. Aqui, eu não tô esticando, você viu? Eu tô só assentando. Quando você quer esticar, você vai prender a tua peça, ou vai moldando ela da forma que quiser. E deixa ela esfriando, ó. Ela esfria rapidinho. Que dessa forma, o ponto assenta. E mesmo que você lave a tua peça depois, a blocagem, ela permanece, tá? Porque ela já trabalhou na fibra da tua lã. Então, aqui, eu vou fazer uma blocagem, ó, de longe, tá? Eu só vou assentar mesmo aqui o meu trabalho. E você vai fazer, assim, toda a extensão que você quer ajustar da tua peça. Aqui, eu tô fazendo a parte do corpo, ó. Você viu que eu chego perto, mas você não encosta, tá? Aqui, nessa parte da gola, você também faz que ela vai assentar bem melhor essa parte, ó. Fazendo a blocagem, tá? Então, aqui, ó, assentou, tirou aquele volume excessivo, tua gola fica bem moldadinha, tá? Fica bem justa. E lembrando que ela já está, né, com o lasteque. Ele tá pelo meio, não vai estragar, não tem problema. Porque não é um calor excessivo que você vai encolher a fibra sintética, tá? Então, se tiver alguma dúvida, pode fazer blocagem, fibra sintética, de algodão, qualquer fibra. Porque você não encosta o teu pé, tá? Você vai somente chegar próximo e passar o jato. Então, vou terminar aqui de fazer a blocagem no restante da peça. Lembrando aqui também um detalhe pra você cuidar, pra não marcar um vinco em cima aqui da tua manga. Então, ó, ajustou, fez a blocagem, assenta, deixa esfriar, esfriou, tá friozinho? Então, você vira e faz aqui no outro lado. Porque senão, você vai fazer aquela marca aqui em cima, tá? Então, só atender esses detalhes. É fácil, é só ter atenção, que daí ela vai ficar bem feita, bem caprichadinha. Então, a tua peça vai ficar bem mais bonita também, tá? Mas lembrando que é opcional, ó. Eu gosto de fazer pra sentar, sempre de leve, sempre cuidando, fazendo assim, ó, em toda a peça. Ela vai tá pronta, finalizada, ó. Aqui, ó, que você já pode ver, ó. Ele assentou todo o meu trabalho na parte da barra, ele reforma também, tá? E lembrando que aqui, ó, eu ajustei aqui a barrinha, ó, né? Daquela forma, passando as três fitas, ela fica ajustadinha, tá? E no uso, ó, ela estica certinho, ó. E pegou uma certa forma. Eu acabei deixando mais ajustadinha aqui, mas ela cede rapidinho. Aqui, essa parte, ó, tá? Do trabalhado, ó. Você deixa ela na tensão que você quer na tua barra, ó. Fez a blocagem, ela vai assentar e ficar na forma que você quer. Feito aqui essas partes, ó. Feito a blocagem, tudo prontinho, pontas arrematadas. A sua peça está prontinha. E terminamos aqui o nosso vídeo de hoje. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostaram, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assim, os seus amigos também vão conhecer o nosso trabalho. E se você não é novo por aqui, aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho pra estar sempre informando das novidades. E me acompanhe também nas redes sociais. No Instagram, no Telegram, no Facebook, estou sempre colocando muitas dicas e sugestões especialmente pra você. Logo abaixo, vou deixar o link das minhas páginas. Bom trigo pra todos e nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto